E aí, bora? Bom, galera, vamos aqui com mais uma luta aqui da fase de eliminação do Torneio Rear aqui do UTC Fighter IV do modo Omega. Dessa vez do Crazy Minkler contra o Tyrant, né? Então vamos lança. O Zangief contra o Zangief, cara. Cara, Zangief contra o Zangief, hein? O bagulho vai ser loiro. Mas vamos lá. Aí, ó. O Crazy é o Zangief que tá com a roupinha tipo do H ali. No Final Fight. E o Tyrant é o Zangief normal. Da Corpeio. O Tyrant aí já conseguiu acertar um pilão. Acertou um Redemoinho aí agora. Boa, galera. Um bom pilão aí do Crazy. Andou bem. Ó, acertou o pilão de novo. Essa luta vai ser do... Nossa. Nossa, não pegou, cara. Eu achei que ia pegar, velho. Nossa, foi muito pouco ali. O Tyrant conseguiu sair do especial. 1x0 aí pro Tyrant, hein? O Crazy tá ali pensante ali. Momento Chico Xavier. O Tyrant conseguiu fazer o pilão. Boa, calteirou ali no Tornadinho ali. Fez a mesma coisa. Nossa. Hum, pegou o especial do Crazy. Nossa, olha o Life que arranca, cara. Nossa. Acertou o pilão. Um a um, cara. Não, a luta tá... Essa aqui acho que vai ser uma luta foda pra caralho, velho. Os dois estão jogando muito bem. Acertou o pilão agora. Boa. Acertou o pilão. Ah, olha o Tornadinho ali. Acertou. Nossa. Calteirou ali no Tornadinho. Nossa. Ele deu um antiaéreo cagado da porra ali o Tyrant, velho. Mas aí, 2x1 pro Tyrant, hein? O Tyrant fazer agora... Ele prossegue o Crazy Chow. Mas a luta tá boa, cara. Tá bem equilibrado. Nossa, boa. Conseguiu ali alterar. Ah, esse golpe sempre tira. Nossa, boa. Acertou o Ultra, o Crazy. Olha o Life que arranca, velho. Especial. Nossa. Esse X é filha da foda, olha. Nossa. Ah, atirou no Tornadinho. Então, galera. Tá aí, ó. 3x1 pro Tyrant. Os dois rogaram bem de Zangief até, cara. Tipo, os dois vacilaram assim, né? Ambos conseguiam acertar o pilão um no outro assim. Mas o Tyrant conseguiu aí ganhar a luta. Vou liberar o micro aqui. Os caras... E aí? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tem alguma coisa pra falar? Qualquer coisa você pode falar. Escrever no chat que eu leio também. O seu... Sua voz não... O Crazy. Sua voz não tá saindo mesmo, não. Mas enfim, né? Então... 3x1 aí pro Tyrant aí. Os dois conseguiram jogar muito bem aí. Zangief contra Zangief. Não, Tyrant. Não tô te... Não tô te ouvindo, cara. Não tá saindo só a voz nem do Crazy. Mas enfim. Então eu vou... Fechar aqui essa luta por aqui, né? E... Se você aí que assistiu essa lutinha aí... Continue assistindo que ainda tem muito mais ainda pela frente, galera. Então valeu. Falou. Até a próxima luta. Fui. Tchau. 살아남 com o chão. Tchau. Tchau.